E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidoculto e bora pra mais um vídeo aqui da nossa série de Dungeon of the Endless. E hoje, iremos começar o andar número 10 e, quem sabe, finalizar essa run no modo hard. Finalmente, a minha primeira run finalizada. Quer dizer, a gente não completou ainda, né? Então, vamos descobrir se a gente vai conseguir. Começamos relativamente bem, na real, né? Eu tinha esquecido, mas era pra gente começar com apenas um bagulhinho. Tinha chance, né? A gente começar com apenas um bagulhinho aqui de Dust, mas a gente começou com três. Olha só que bizarro. Não sei por que não. Dê sorte de vir Dust. Dê sorte de vir Dust. Dust, 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 Dust. Ai, que merda. A gente ganhava um bônus de 2 a mais se vier esse Dust, né? Cara, já vou começar colocando food. E pior que a gente tá com pouca indústria, né? A gente começou com muito mais indústria no último andar. Muito mais. Vamos lá, só quero um pouco de tesouro. Quero um pouco de... Não veio. Nem sei o que eu falei. Bom, ciência a gente já não vai produzir mais, porque dificilmente vai dar upgrade em alguma coisa. Food, food, food! Preciso de food! Preciso de produzir uns 50 de food, cara. Sem zoeira. Ah, eu vou colocar esse aqui que é um pouco mais barato. Vou colocar dois desse. E um desse. É, não ficou exatamente uma distribuição muito boa. Tinha que ter colocado mais módulos defensivos também. Isso aqui que estragou o do de um andar também, né, velho? Porque veio muito desses cristalzinhos fedidos aí. Aí, aqui veio, tá vendo? Veio coisa. Por favor, não sejam só essas alinhas. Ah, ok. Ainda tem mais uma. Não fiz maior defesona aqui pra nada, tá ligado? Não quero construir aqui, né, não aqui. Uma sala auto-iluminada. Beleza. Posso construir os dois. Um de indústria, porque precisa, né? Cara, vou colocar mais um de food, velho. Preciso construir mais food, ó. Tô com 36 só de produção de food. É muito pouco. Nossa, essa sala aqui, velho. Tentar deixar todo mundo no 10, pelo menos, porque aí já dá pra salvar, né? Tentar focar em alguém pra chegar no 15, mas eu não sei em quem. O Misha, talvez. Não, né, ela, né? Ela é o personagem que mais... Está sendo útil, de certa forma, né? Se eu conseguir colocar mais um aqui, deixe só isso aqui livre, né? Mais um gerador de food, eu vou produzir 42 de food. Indústria está bem baixo, né? Talvez colocar mais um de indústria pro próximo andar. O próximo andar é o último, né, velho? Então, não vou precisar de indústria pro próximo andar. Rapaz do céu. Onde eu não tá? Ela já tá ali. Ah, foi tranquilo, na real. Acho que eu dei uma exagerada, né? Nos coisas. Médico de combate, tá aumentando 10 de defesa. Eu não peguei o de dano, né? Cara, eu preciso de mais indústria também, velho. Vamos indústria. Esse aqui vai ser o último módulo que eu vou construir, então tá bom. Tá bom demais. Posso simplesmente desistir de farmar aqui. Apesar que não. Deixar uma salinha só, eu acho que o Max, ele aguenta, velho. Ele aguenta. Ele tá com um dano absurdo até, né? Quinta karma melhor. Ela. Então, foi o seguinte. Mas ela eu vou ter que... Não. Ixi, não sei agora. É que ela é melhor aqui, ó. Ela é melhor tendo aqui. A gente coloca um módulo de alimentor. Ai, ai, ai. Não era pra fazer isso, né? Meu computo tá no andar 7, hein? No andar 7, não. O bagulho é 7. Eu vou ter que deixar com ele mesmo, cara. Porque se não, ele vai não aguentar. Por favor, vem aquele maquininha de Dust. Uh, veio auto-iluminada. Muito bom. E ele consegue consertar. Ele tá com o bagulho dos irmãos Green. Então, ele tem mais chance de conseguir consertar, né? Os bagulhos. Ótimo. Mas agora a produção de food em 12 você tá comendo. É. Lá embaixo. Mas eu tô produzindo 48 de food, cara. 48 de food. A gente vai conseguir dar upgrade em todo mundo, se eu quiser. Não. Que... Não. Volta, volta, volta. 48. Aí, peguei ainda. 48. Tá bom, tá bom, tá bom. Não perdi. Não perdi porque ele não saiu da sala, né? Ah, ixi. Não, pera. Eu não comprei, né? Não comprei. Ah, aqui. Tá com ela. 30 HP, 5 de defesa. Perfeito. Mano, eu vou dar upgrade nela. Ó, o slow dela já aumenta. Tá muito caro. 180, véi. É muito caro essas menininhas aqui, véi. As duas. Vou colocar umas defesinhas. Esse tá aqui também, véi. Nossa, de pimenta é caro pra caralho. Vou colocar mais um CEP, então. Metrador de pelúcia. Eu acho que não é melhor do que a minha, né? É melhor em speed, mas é pior em DPS. Veste a prova de balas. Velocidade menos 4, 230 de HP e 20 de defesa. Pode ser até que seja bom isso aqui pra alguém. Ó, pra ele é bom. 10 de defesa, 90 de HP. Vai perder speed, mas speed é danse. Bem danse mesmo. Vamos lá. Vamos vender tudo isso aqui. É melhor pra alguém em específico? Vamos ver aqui. 6 de defesa, 140 de vida. Não. 230 de vida, menos 10 de defesa. Não. Pra ele é o melhor, né? Ele é o que tá com a pior armadura, então. Pra ele também. Tá com a pior armadura boa. Então vamos tirar isso aqui. Isso aqui vende por quanto? Por 24. Eu já equipo isso aqui nele. Ele precisa de um pouco mais de defesa mesmo agora, porque ele tá ficando solo ali, né? Ele não pode morrer. Cadê? Cadê? Questilzinho aí de novo. Metralhador de pelúcia, coisa de chumbinho. Como é que tinha? Não é nada. Esse motor aqui que é meio dane-se, né? O Duduzinho, que incrivelmente não era tão ruim, né? Pelo menos o que tava equipado nela não era. Pelo menos não parecia ser, né? E aí sobrou um pouco de indústria ali pra... O próximo. Uh! É isso aí que eu queria. Não ganhamos nada. Mas não morremos também, né? Não morremos também. Ou seja, só gastamos recurso. Que é bem ruim, né? Cara, eu posso simplesmente cancelar isso aqui, velho. Se eu quiser. Mas eu acho que é melhor não. Vai, ele consegue segurar. Mano, ele consegue segurar mesmo? Vamos ver como é que tá a situação ali. Consegue. Vamos ver. Pouquíssimo de mim. Mano, isso louco que ela tá dando é absurdo. Como é que funciona? Esse aqui tá dando menos 7. Antes dava 4, né? Agora tá dando 11. Porque tem 4 mais 7. 11. Esses dois juntos na mesma sala é muito bom. Pena que não diminuiu a velocidade de ataque também, né? Se diminuir a velocidade de ataque dos inimigos... Porra! Aí. Acabou. GG. Drustia. Tá bom. O foda é o seguinte. Vou tentar diminuir aqui um pouco, mas ainda assim não é o ideal, né? Quatro caminhos. Eu não achei a saída, né? Não, eu não achei a saída. Isso aqui é pra aumentar a speed? Cara, não é ruim não, velho. Vou ser sincero. É bem bom, na verdade. Vai ajudar a gente a se... Situar melhor entre os andares. Entre os andares não. Entre as salas. Tô confundindo os nomes. Tô com 249 ali, cara. Tô moscando. Calma aí. Próximo level vai... O Shell vai pro level 2. Bota a tartaruga aqui, né? Vou tentar maximizar ela. Única e exclusivamente. Porque eu quero ver quão forte ela pode ficar. Já que ela não é inútil. Ela é bem boa. Eu achei que ela era ruim, mas não é não. Com essa defesa que ela tá, ela tá sendo muito, muito útil. O Mish tá com coisa de defesa, assim? 85, né? Tá com mais. Mas ela tá com bastante defesa. E até que ela não tá com tão pouca vida, né? Tá com 1000 de vida. 1111. É, ela tá com pouca vida, assim. Mas faz parte, né? Doctor? Archimedes? Pode parar. O chão já está sujo o suficiente. Tá bom. Você vai ajudar esses... Não! Calma. Quem que eu tirei do lugar? Ele. Ah, não. Droga. Perdi 8 de foot. Eu peguei alguma arma. Diferente. Não. Na real, em vez de iluminar lá. Iluminar lá. Tá com bastante defesa. Eu vou iluminar aqui. Aí eu vou proteger aqui com o Misha e ele. Já dá pra dar upgrade de novo em alguém. Cara, essa habilidade level 2 dele vai aumentar 40 de geração de vida. De todos os heróis da sala. Isso é muito bom. Mano, o que que eu fiz? Ah, não. Eu cliquei ali e não veio ninguém. Achei que tinha feito merda, mas... Até que não fiz, não. Com ela, né? Que eu tô clicando. Com ela. Beleza. O Rino, o Ceronte. Rino, o Ceronte é o cara mais FDP que tem. Porque ele vai abrir nas salas, velho. Matou ele. Ficamos tranquilos. Preciso de Dust. Dust, Dust. E aí? Espere aí que meio que level 2. Segundo por ataque, 4.5. Como que tá a situação dele no momento? Sim. Vai atacar um pouco mais rápido, né? Preciso. Não. Misha, fica aqui. Se ele tá consertando é porque ele tá... Tá bem, né? Não sei se o Doctor tá curando ele. Pô, o Doctor deve ser bom. Se essa menininha é boa, né? O Doctor tem nome de doutor. Ela não tem, né? Ela é enfermeira. É, ela tem nome de enfermeira. Não! Puxa lá, miséria. Ô, cara. Cerulas. Vai ser burro assim lá na esquina. Vamos ver. Doctor. Caspar. Ele não tem Doctor no nome dele. Ou se tem, não tá aparecendo aqui, né? Vou colocar aqui, galera, uns bagulhinhos de defesa. Porque realmente eu tô com um pouco de medo de alguma coisa passar por aqui. Vou ficar dos mais baratos. Menos adianta ficar rico, cheio de Dust ali e não fazer nada com isso, né? Entra ali na fila para o hambúrguer. Que irão virar. Ai, ai. Tá tacando ali o meu bagulho? Ó, metade da vida do carinha, hein? Eu nem tô com tanto bagulho ali. Isso aqui é muito bom. Porque aí esses bichinhos não estão sendo atacados. Porque ninguém ataca os módulos menor. Estão muito bem. Passou alguém? Tranquilo. Ó, tinha um de Dust aqui. Tá, eu preciso muito urgentemente. Que não venha mais inimigos daqui. Então, Misha, tu ficará aqui. Eu não sei quanto turno eu tenho ainda do... Do cristal. Três turnos. Três salas. Tá na sala 19. Mano, a gente não achou saída ainda, velho. Cara, olha. Espero que a saída esteja muito perto. Porque realmente... Tá feia a situação. Ih, fodeu. Era esse aí o meu medo. Meu, um dos meus maiores medos. Porque se isso aí acontece, meu brother... Misha, tu vai ter que chegar aqui muito rápido. Quanto de speed ele tá? 95. Não é o ideal. Mas vai ter que ser o suficiente. Vamos aí, moça. Não estamos ninguém daqui? Não. Ah, estamos muito safe. Só que não. Level 12, level 12, level 10, level 10. A gente não vai conseguir chegar no level 15 com ninguém, eu acho. Principalmente porque eu perdi 8 ali naquela hora. Não, não perdi, né? Acho que teve uma hora que eu perdi, sim. Aí, ó. E depois eu perdi mais 4. Quando eu tirei ela daqui. Foda, né? E não era isso que ia fazer com que eu não me ferrasse por inteiro, né? Entre na fila para o hambúrguer que irão virar. Sim, então. Não disparou o inimigo. Ok. É, eu tinha que estar indo. Coisa na linha. Aqui não pode vir inimigo nem a pau. Esse Doctor não vai segurar esses caras aí. Só que tem uma fileirinha de balista ali. Não é a última sala. Pô, tá longe de ser a última sala. Tem mais 3 ainda para a gente abrir. Mano, o Misha vai ter que vir aqui correndo urgentemente. E tu vem aqui. Não tem nenhum inimigo ali não, né? Cara, acho que nem precisava do Misha vim aqui, velho. O Doutorzinho ali já ia dar conta. Se eu conseguisse fechar aqui seria tão bom. Apesar que eu levei tão pouco inimigo ali, que meio que não precisa mais, né? Fechar ali. Só tem mais uma sala. É, eu vou ter que cancelar esses bônus aqui, cara. Eu acho. Max ou Ken talvez possa ficar ali. Mas ela não vai poder. Porque aqui já tá muito perigoso. Quer dizer, ele vai poder ficar ali. Ele tem que ficar ali, né? Se ele não ficar ali, tá fedido. Então, eu vou ter que ficar ali. Pronto. Melhor proteger aqui mesmo. Apesar que não, né, cara? Melhor fazer o seguinte. Ele tá vindo de muito longe. Aqui tá vindo de muito perto. Então, a gente vai precisar de uns... Ah, não. Esse bicho já tá bom. O Misha vai estar aqui também. Quer dizer... Quer dizer... Não. Perdeu, perdeu. Só restaura aí os módulozinhos. Perdeu pelo quê? Uh! Defesa 26. Pra ganhar 6 de defesa, mas vai perder 4 velocidade. Essa arma é a arma que é boa. Pros dois, né? Pô, vai diminuir o DPS? Como assim? Não era pra ser essa arma melhor? Arma sônica. Atira explosões atordoantes de música theme. É... Ilegal na maior parte dos planetas. Não é a mesma arma? Vinte e nove. Diminuiu o DPS, né? Que estranho. Isso aqui faz. Ajeita tudo do Alejandro. Alejandro. Talento 5. Destrava Chutopédia. As poderosas magias contidas nessa pulseira ajudam a curar e revigorar seu usuário. Isso aqui. Porta de ataque 8. Talento 4. Eles não têm efeito se consumidos, mas seu constante riso levantam o humor imoral de qualquer um. Entendi. Isso aqui vai liberar a Chutopédia, que eu não sei o que é. Eu trajo laranja por muita, muita indústria. Vou vender, foda-se. Eu gostaria de ver o que é isso aqui, mas comprar só pra arriscar? Vale a pena. Não tá vindo inimigo em lugar nenhum. Maravilha. Ah, mas deixa eu vir de novo. Não é melhor, né? Claramente não é melhor. Nossa, foi destruído. Fodeu o som. Fodeu o som. Por isso que os meus carinhas estavam lascados. caraca, velho, que merda, mano. Isso foi muito triste. Cara, upgrade o Max O'Kane aí, então. Vai ter que segurar ali sozinho. Essa menina também vai ter que segurar aqui sozinha. Quer dizer, aqui não. Aqui. E tu, moça? Ajudar aqui. A gente perdeu os bônus de velocidade, né, velho? Nossa, o bicho tá vindo lentão, mas tá vindo, né? Não, pera. Deixa ele aí, né? Tá lidando com os bichos ainda. Esse médico aqui tá ajudando, hein, cara? Oh! Bom, já que o Max O'Kane não precisa mais ficar aqui, porque aqui tem bastante defesa pra ele, né? Então acho que eu vou continuar descendo por aqui mesmo. Fica cada vez mais longe, né? Mas faz parte. E não tá dando tão ruim, né, ó. O que eu posso fazer é colocar. Lentinha. Tô pra ajudar o Misha aqui, né? Vem aqui pra ajudar a menina ali, né? Aqui, se caso, passar alguma coisa. Mais dois. Tá bom. Não valeu a pena não, cara. Eu tenho certeza que não valeu a pena, porque... Eu meio que... Só quero deixar ela lá mesmo. Pelo menos esse não foi atacado, esse não foi atacado, esse não foi atacado. Esse também não. Então, estamos suave. Nossa, tem muito andar ainda, cara. Eita porra. Fuzilador. Oh! Isso aí parece muito bom, pelo nome, né? Mais quatro velocidade, menos dez DPS. Aí, fodeu. Despedida de casado. Velocidade menos dois. Força de ataque, vinte e oito. Segundo pro ataque, menos zero ponto dois. Do verbo fuzilar. Que significa encher de buraquinhos com projéteis explosivos. Vambora, moça. Corre, 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 corre. Corre pra cá. Max Pocano está segurando ali com todas as suas forças. Você vem pra cá e mexa. Venha pra cá e descenda deste cantinho. Eita! Espanou inimigo babu ali, véi. Do nada, tio. Aqui, pô. Tem até um babu que não tem nada a ver com nada aqui. Cara, não tá vindo inimigo daqui, não? Que estranho. Trocentas salas ali em cima, hein? Não veio inimigo. Cara, como você está defendendo aqui, então fica você aqui mesmo. Ó, a gente até pegou um de Dustzinho ali. Aqui deve ter Dust também, então. Não tem? Hum. Não tá, então. Não tem. Vamos abrir todas as salas desse andar, cara. Loucura. Quer dizer... Vou tentar. Nossa, tem sala babu, mano. Tem umas 30 salas aqui, não é possível. Nossa, a chama saída só agora. Ok. Não vem inimigo. Não vem inimigo. Mano, tá muito perigoso ficar contando com a sorte desse lugar. Mas pera que não é sorte, né, velho? Ele está segurando muito bem, na real. Não tem sorte ali. Eu vou continuar aqui com a minha estratégia de descendo por aqui, mesmo. E o Misha segurando. 22 de Fudge sendo produzido. Pouco, né? Bem pouco. Era pra até muito mais. Nossa, isso aqui foi muito bom. Desce pra cá, moça. Max, tá tranquilo? Tá tranquilo, então. Cara, eu ia ajudar aqui. Hum, aqui vai passar com certeza. Nossa senhora, agora que eu vi. Meu Deus. Hum? Tava indo tudo tão bem. É, cagou no... Cagou no peru, né? Mas dá pra abrir tudo, não. Tem que sair vazado. Bom, a gente não tá tão mal, não. Já saí daqui pior do que estava. Do que estou. Pra vocês tudo aqui. Você e você, vocês ficam aqui. O Misha fica lá que ele seguiu sozinho. Peraí, cadê ela? Ah, tá. Nossa, as salas estavam interligadas por aqui. A última porta do andar atual foi aberta. São 31... 31... 31 salas. Peraí, pega isso aqui. Food. Foodgri. Food free. Foodgri. Estúdio de food com pedigree. E... Vambora. Tranquilo demais. Elevadores são entediantes. Nada pra matar ou comer. Ah, você fica falando essas coisas aí, mas você não tá lutando muito não, hein, amigão? Você não tá lutando muito não. E agora, galera? Ninguém tá no level 15. A gente tá lascado. E é isso. Esta é a nossa realidade atual. As realidades atual dos factos. Ninguém está no level 15. E a mais próxima... O mais próximo de chegar no level 15 é level 12. E é caro pra aumentar, hein? 201. Porra. A gente tá lascado, meu brother. Finalmente deu uma sortezinha aqui também, né? Como de contitila, a gente vai precisar mais de indústria aqui nesse andar do que de comida, né? Apesar de comida a gente vai precisar pra caralho também, né? Achei só dois negocinhos aqui, se eu for caso precisar. Não, 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 não. Ah, caralho. Era pra ter aberto com o Max. Ô, cano. O Max, você não ficará aí mostrando. Esse será o nosso explorador-chefe. Necessito... Necessito de... Alimento. Já que é a última coisa que a gente vai precisar aqui. Não, não. Calma, calma, calma. Você fica aí mesmo. Ó, eu joguei mais a dois. Let's go! Ih, aqui não tem mais nada. Isso é tão bom quanto pode ser ruim, né? Toma um bagulhinho aqui. Pô, só veio dois... Nossa, veio muito bom, velho. Eu não prestei atenção, mas só veio duas salinhas pra gente... Coisar o negócio do bagulho, né? Pronto, aqui tá protegido. Tem que só ter construído isso aqui. Tá bom. Achei como saber, né? 20 e 40 de defesa. Caramba, ficou bom essa habilidade. Muito boa. Eu produzo uma 28 de foot, cara. É muito pouco, né, pô? A gente tem três módulos. E uma menina operando ainda. Muito pouco. Que estranho. Mas tá mais difícil de ganhar foot. Mais dois, olha. Muito roubado as habilidades dele, né, cara? Vamos deixar... Vamos lá, um pouquinho de inimigo. A gente só precisa achar a saída. Achou a saída, galera? A gente vaza, não precisa explorar mais, não precisa acumular recurso. Olha, a gente achou o Gork. Como eu não quero que ele morra... Também dane, sim. Vou continuar vindo pra cá, então. Ache... Dust... Oh, não tem inimigo nesse andar, velho? Que loucura. Já consigo cheirar os artefatos. Caveiras de cristal. Ídolos de Jade. Joias douradas. Dinheiro. Eita. Veio, veio, veio. Veio, 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 veio. Isso aqui vai aumentar, cara? Que bom. Isso aqui vai aumentar, cara? Ô, louco! Que isso? Rapaz, eu achei que ele tava tranquilo. Tranquilo demais pra eu morrer. Quero colocar um pouco de food aqui. E todo mundo vai ficar aqui defendendo, então. Vou colocar... Tudo tem um Cep aqui, velho. Não dá pra colocar mais nenhum. Max O'Kane. Eu sei que você quer administrar isso aí, mas não será você. Outra camisa. É melhor que a minha? Pô, é melhor que a minha? Quer dizer, em questão de velocidade e defesa é melhor que a minha. É melhor que essa? Não, é pior. É melhor que essa? É melhor que essa 12 e 2. É melhor para ela também? Não. Vou colocar nela, talvez. 12 e 2, né? É melhor do que essa aqui, que é 6 e 4. Essa camisa me dá uma humildade. Outra camisa. Esta camisa de túnel, quanto, mostra objetos atrás do seu usuário, piorando a mira de inimigos. É que perde 90 de vida, né? Ah, 90 de vida também não é nada. Hum, 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 hum. Pronto. Acho que agora dá uma defesa sólida. Nossa senhora, velho. Olha as porradas que eles estão dando. Por isso que a gente perdeu o cristal naquela hora. Pena que eles não restaurem enquanto está... Quer dizer, pena e não pena ao mesmo tempo, né? Porque é bom e ruim ao mesmo tempo. Que eles não restaurem enquanto está lutando, né? Olha, mais um herói. Vai me ajudar a segurar também. Assim como o Gork. Mas vou pesquisar alguma coisa agora, nesse momento. Não vou, né? 2 pro level 4, gerador de névoa. Comey more. Cara, eu tinha que estar construindo os módulos de defesa, na real, né? Aqui, ó. Esse módulo aqui, por exemplo. Muito bom. De defesa não, de ataque. É, de defesa e ataque, né? Porque tem o de defesa e tem o de ataque. Bom, ele vai me ajudar, mas ele vai me ajudar daquele jeito. Não é uma ajuda tão absurda assim. Eu nem sei se o ataque desse cara é em área. Não é, né? Ele é uma 12, eu acho. Vem inimigo? Vem. Mas não veio daqui, então. Não veio inimigo aqui, cara. Eu sei que não veio. Você está me enganando. Não. Não. Menina, ajuda ele aqui. Não precisava. Pô, esse cara é muito roubado, né, mano? Cara, como eu não quero que ele... Mas ele vai ser inútil, né? Se eu não deixar uma salinha pra ele brincar. Eu não quero que ele morra, mas também, né? Não. Não, não, não. Deixa ele abrir. Deixa o Max, o Kano, ó. Uuuh, uma salada iluminada, caralho! Corre, menino. Quero que ele morra, não. Como isso aqui é o último andar, mano, esses maluquinhos aqui, eles têm uma chance de escapar com a gente. Quer dizer, não sei se isso acontece realmente, mas deveria, né? Porque, pô, a gente está no último andar. Eles estão aqui junto com a gente. Por mais que eles não estejam na nossa equipe, eles podem pegar o elevador com a gente, né? Vamos ver o que isso aqui faz. Ó, vai aumentar mais 15, ó. Mais 15 não, mais 5, né? Vai aumentar mais 5 a cura passiva que ela já dá. E a cura dela ativa, já está dando 33. Pô, 15 com 33 é bastante coisa, né? Dá 48 de cura. Mais esse cara aqui que ele pode me dar mais 40. Jesus amado. Tamo bem, tamo bem. Eu enchi de coisinha aqui, né? Cara, eu acho que eu deveria iluminar essa sala aqui. Não, vou continuar abrindo aqui mesmo. A minha saída deve estar por aqui. Nossa, pior que aqui tinha bastante sala pra abrir ainda. Eu não, acho que eu nem vi. Acho que eu não vi, não. Eu não vi, né? Meu Deus. Como é que ela ficou full life, né? Não sei, não. Cara, tem mais inimigo? Ah, tem um cara aqui nem. Ele morreu! Porra, ele solou o velhinho? Caralho, que merda. Ele solou o velhinho, mano. Caralho, que merda. Caralho, que merda. Isto é um absurdo. Spray de pimenta 3. Inimigo alvo ataca outros inimigos por 21 segundos. Segundo por ataque, 4. Agora. Vou deixar com 2,5, aparentemente, né? Porque o próximo nível deve ser isso. Pô, mas aí eu não deixei o spread de pimenta, né? Meio que foda-se. Tá, mas aí eu posso fazer, né? Um aqui, um aqui. Um aqui, um aqui. E aí? É isso, porque aqui não dá pra colocar nada. Bom, o Gork, ele tá ali. O Mish, ele tem que ficar aqui, porque ele é muito lerdo, né? Ele tapou um pouco dos spawns dos inimigos. Isso aqui vai segurar bastante, né? Não é tão caro e segura bastante. Achei! Vou pegar e vazar já, mas apesar que não dá não, na real. Se eu pegar e vazar agora... Essa sala deve estar conectada com essa, né? Sudaram. Quebrou meu bagulho! Maldita! Quebrou meu bagulho, véi. Nossa, não ganhei dust o suficiente pra ganhar mais uma sala. Poderia fazer... E aí... E aí... E aí... Olha, eles estão se batendo ali. Ah, eles estão quebrando. Eles estão quebrando. Porque esses carinhas, eles batem dos módulos menor. Caramba, que bosta, quer dizer, tanto faz quanto tanto fez. Era pra isso aqui ganhar tempo mesmo, então ganhou tempo. Ah, mas dá pra descobrir o que isso aí faz. Oxe, eu ganhei outro bracelete desse aqui e é melhor do que o meu. Ótimo. E eu posso equipar em mais alguém, inclusive o próximo. Isso aqui só me dá talento, então foda-se. Isso aqui me dá o que? Velocidade e aumento de DPS também. Isso aqui me deu? Hum, não me deu nada. Pô, é inútil isso aqui, então. Se quiser que não, né? Bom, esse bagulho aqui de restaurar é legal, mas... Pô, preciso demais é... Attack Damage. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Estava disfarce, um pós-barba para espécies reptilianas, para outros é extremamente ácido. Que estranho, disfarce. Disfarce é para os inimigos não me atacarem, eu acho. Velocidade, talento, mas parece tão bom. Mas veio dois ainda. Disco arranhado, destrava mestre animador. Não lembro o que isso aqui faz. Cara, como eu consigo vender muita coisa aqui... Vou comprar isso aqui só para ver o que é, porque eu acho que pode ser uma passiva boa. Pode ser melhor que isso aqui, tá ligado? Heróis na sala, mais set de defesa. É bom. Bom sim. Será que isso aqui eu acho que é o melhor, mas... Esse aqui é o que está mais longe, né? Colocar aqui. E demora mais para chegar. Os inimigos demoram mais para chegar. Será que eu posso abrir aqui, né, velho? Foda-se. Posso. Nossa, deu bom. Agora os inimigos não vão dar mais essa volta toda. Que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Diria até que seria mais ruim do que bom. Tem mais. Dust. Tem boss aqui? Ah não, tem um cara tentando vir aqui. Putz. Ah não, mas esse não é esse cara. Cadê a menina? Ah, tá. No meio do... A bovoqueira ali. Nossa, eles estão quebrando meus bagulhinhos. Quanto de? 200 de defesa menos 20 de velocidade. Caraca. Mas 200 de defesa? É pouca defesa, né? Ah... iri, tá quebra-se? Ah... 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 Vamos lá. Vamos lá. Corre, menino. Corre, Max, o corno. Corre. Que isso? Ah, ela não tá morrendo. Nossa, eles mataram ele muito rápido. Calma, calma, calma. Mano, ela tá com quanto de defesa? Ela tá com 300 de defesa. What the fuck? É o seguinte, a gente vai construir um par... Ah, não dá pra construir nada. Muito caro, né, velho? Pô, enquanto fosse quebrando, poderia voltar um pouco o preço, né? Mas aí também seria... Não teria consequência, né? Essa parada que a gente faz. Porra, o bicho ficou com zero de vida. Olha aqui. Ainda tá faltando Dust, né? Ainda tá faltando Dust, né? Mesmo que só essa sala aqui me lascando ainda é muita coisa. Aí, pelo menos isso. Não vem inimigo? Isso foi muito bom. Eu não tenho Dust pra abrir isso aqui, né? Tenho. Vem um herói? Viu nada. Tá bom então, né? Precisa eliminar essa sala aqui, porque aí... Essa sala ficava com três heróis. Essa é dominando. E GG isso. Apesar de que, mano, foda-se... Ah, apesar de que tem uma salinha bem aqui, ó. Então a gente vai ter que abrir ela. Por favor, me dê Dust, 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 Dust. Por favor, por favor, por favor. Deu sim. Deu um baú. Terceiro olho. Peraí, isso parece interessante. Porto de ataque 6, talento 2. Destrava, pilhar. O que é pilhar? Ah, pilhar é isso aqui. Hum. Então não adianta a gente ter muita coisa. Mano, vou aumentar o DPS mesmo, foda-se. Defesa a gente já tem muita, já vamos. Queria construir isso aqui, isso aqui, mas não dá. Mano, não é possível. Quer dizer, é bem possível, mas... Não. Eles estão vindo daqui. Não, droga. Tá. Peraí, peraí, peraí. Usa o... Carga. Ele já está com as duas habilidades. Usa essa. Por um tiquinho nela. Não. 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 Quase, quase, quase. É isso aí, galera. Acabou. Acabou. Bicho, tu fica aqui. Max, ok. Ficará aqui. Menininha, ficará aqui. Nossa, as duas salas vêm autoenergizadas. Então, tu ficará aqui. Tu ficará aqui. Só precisa fugir com um, na real, né? Com carinho. Mas eu vou tentar levar todo mundo, obviamente. Tentar não, eu vou conseguir, né? Pelo amor de Deus. E ninguém morreu. Nossa, quantas salas faltavam? Eu não sei. Essa aqui é grandona. Faltava uma, duas, três. Três salas só. Essa eu tinha aberto, né? Caraca. Pulei quase o andar inteiro, então. Vambora, galera. Uhul! Conquistamos a vitória. Vamos ver se tá gravando aqui rapidinho, né? Três e cinquenta e nove minutos, tá bom. Dê uma olhada nos botões. Alguns... Alguns deles diz... Zona segura cheia de gatinhas? Eita, nós. Peraí, quem disse isso foi a menina aqui? Como assim? Tá bom. Quem sou eu para dizer que... O quê? Não era o último andar? Putz grila. Meu Deus. Peraí, não faz sentido. Este é o último andar. Desespero, desespero, desespero. Este é o último andar, galera. Meu Deus. Como eu fiz isso? Como? Dá pra construir alguma coisa? Dá. Preciso de indústria. Max, você precisa abrir a porta pra mim. Eu vim todo cagado ainda, né, velho? Porra, tô com tudo zerado. Até ciência. Dá pra dezoito, caramba. Eu não posso pegar este aqui, cara. Mas também não precisa ter destruído, né? Não. E agora, galera? Deu ruim demais. Mas... Isso é complicado. Normalmente eu só mexo no botão de volume. Até funcionar de novo. Mano. Eu não percebi isso, velho. Ai, uma salada iluminada. Ainda veio Dust. Galera, por que vocês não estão batendo? Vocês estão... Vocês estão trollando? Perdi. Perdi. Porra. Valeu. Valeu. Autoiluminada, autoiluminada, por favor, ai ai ai, não veio nem Dust, velho, pô, não veio nem nem mim, então tá bom. Pô, precisava colocar umas defesinhas ali, né? Não tem como colocar nenhum módulo aqui, caralho, que salo horrível, e eu não tinha visto isso, mas aqui dá, ó. Nossa! Vai quebrar tudo. Pelo menos isso aqui foi bem mais barato do que o... E não dá pra colocar nada aqui, né? Pior ainda, né? Não, mas aí eu tô deixando ele lá em baixo, pode deixar ele aqui, ela aqui. Opa! Essa arma só não quer ver barato. Mais três, mais dois... Isso aqui não é bom, né, cara? Engraçado. Essa armadura é mó foda. Traje do Poder. Mais um esqueleto azul de origens e os desconhecidos. 34 defesas. Isso aqui é bom, né? É o Traje do... Poder. É o mesmo que eu tô usando. É o mesmo que eu tô usando. Aumenta 4 defesas só, porque a defesa já tá muito boa, né? Perdezões de 30 de HP, meu lugar é 14 de HP. Menos 10 de defesa é foda. Não dá. Tá. Cara, a gente precisa de ciência, assim, com certeza. Não pra pesquisas. Tá 14 de defesa, não. Preciso disso aqui, ó. Mais 7 dps. É muito pouco. Pra ela aumenta quanto? Mais 2. É muito pouco. É muito pouco, mas é alguma coisa, né? É o seguinte, pega e tira isso aqui. Vende esse. Vende esse. Não sei qual que é o melhor, então vamos voltar aqui rapidão. 74. Menos 7. Dá speed só, né? Speed e dane-se. Não. Saia daí onde você está. Volte, Max, o cara. E apenas venda a arma. Por que eu estou colocando tanta indústria assim? Porque eu vou ter que construir muitos módulozinhos pequenos. Muitos e muitos e muitos. Em toda sala. Eu prefiro que venha mais módulos assim. Eu vou acabar me ferrando mais também. Meu Deus. Olha aí que eu ia me ferrar. Deixa um pouco menos de monstros então. Ih Fodeu Ainda tem mais 3 lugares Que a gente pode achar a nossa passagem pra ir embora Ih Deu ruim, deu ruim Deu ruim demais Da conta E aqui não tem nenhum módulo grande Somente os pequenos E fedidos Bom A gente ainda tem uma chance Só não posso deixar chegar ali no No meu negócio Eu tô construindo os mais basicão Mais dust Não Bom enrolar ao mesmo tempo Daqui a pouco vai vir uma horda de inimigo Tão grande Cara, esse aqui parece que tá eliminado Eliminated Ai, ai, ai Por favor, Dust Vamos lá Só quero um pouco de Dust Des tesouro não Dust Ih, spawnou inimigo aqui Spawnou inimigo aqui Não, aqui no spawno é bonitinho Vamos lá O louco Calma aí Se tu tá consertando Nossa, significa que já tá Tudo molho, tudo lascado Meu Deus Tá, ok, ok Vem pra cá, vem pra cá Jesus amado Jesus amado Não mata não, desculpe não Pô, e pior que eu não ganhei nada, né? Não? Se aqui tivesse pelo menos vindo com energia, né, velho? Poderia ganhar um pouco de tempo Os dois estão no mesmo lugar Ou com um módulo grande, né? Pra poder colocar algum bagulho de energia Nossa E aí, o que que eu faço? Não veio módulo grande aqui também, né? Barra Bar energética Bar energético Velocidade 5 Destrava operário Operário é pra operar, né? É Foda-se então, né? Esse pequeno bar é onde os seres microscópicos vão beber, contar mentiras e começar brigas O aparelho rouba sua energia vital e transfere ao usuário Bom, aqui eu posso colocar um espalhão aqui porque realmente tá feio a situação Eu acho que vai ser o suficiente isso aqui porque... Tá level 4, não tá? Tá level 3, droga Isso aqui vai ganhar muito tempo pra mim Por favor, venha Dust, Dust, Dust Aí veio o Sirense Aí não veio inimigo Essa sala aqui veio ruim Essa sala veio ruim Essa sala veio até que ok Essa sala não, tanto faz Essa aqui, ó, ruim Essa aqui, boa Essa aqui, mais ou menos Essa aqui, ruim E já começamos pelo lado errado, né? Isso é muito, 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 muito ruim Eu vou tentar segurar essa sala aqui, né, velho? Pra eles não chegarem lá E é isso, né? É isso O Misha vai ter que segurar sozinho isso aqui Isso aqui vai dar um ruim Mas eu não posso deixar essa sala desprotegida Não veio inimigo Ok O que é isso aqui? Velocidade 5, 21 de defesa Cara, isso aqui é bom pro garai, né? Dá uma defesa absurda É melhor do que a minha 9 de velocidade 1 de defesa a mais, né? Não, não é melhor Esse aqui veio roxo, né? Ele fez a máscara do Mascarenhas Vai me dar alguma coisa boa? Preciso que ele me dê alguma coisa boa Esse aqui, level 2 Mão de ferro Heróis na sala Mais 4 de ataque Para outro herói na sala Aqui como eu tenho Não, a mão de ferro é dela mesmo 8 de ataque Boa Esse é o Metal Slow E o dele ia aumentar A quantidade Isso aqui é bem útil Não, aqui ó Eu vou fazer o seguinte Vou colocar isso Pena que não veio nenhum módulo de Indústria, né? Indústria, não Nossa, o que eu tô falando? Nenhum módulo de Ai, cara, eu não sei o nome Módulo pequeno Não veio nenhum módulo pequeno É isso que eu queria falar Não Cara, eu acho que ainda vou ter que manter Ela aqui sim com ele, velho Porque Se não Ele não vai aguentar Matar tudo sozinho Eu acho que nem com ela Ele não aguenta, mas Com ela estando aqui É uma chance É uma chance Eu acho que nem com ela Não Pô Eu não vi Como que vocês deixaram Esse maluco passar, velho Malditos Oh, caralho Esse já tava difícil Com a produção que eu tinha Agora piorou Vai ser mais caro ainda Produzir esse bagulho Porra Que merda, cara Era exatamente isso aí O meu medo Não exatamente esse Mas Esse era um deles De novo Uma estratégia aqui, velho Que deu certo Mais ou menos, né Max O cano Tu Misha Exatamente Fica aí Vou ficar aqui Achou a saída Vaza, galera Achou a saída Vaza Por favor Acha a saída Seja aqui Ai É assim Vem inimigo Vem inimigo Vem inimigo Vem inimigo Pra caralho Aqui Não é Acho que deve ser um desses carinhas Que alguém pode Quem? Tá morrendo? Meu Deus Nossa senhora Calma Ela tá aguentando ali? Tá mais ou menos Não Ele conseguiu quebrar ainda Droga Prejuízo do cacete Mano Não tô ganhando Dust Nenhuma, velho Isso é muito ruim Nossa Aqui é 90, cara 90 É muito caro Se eu construí isso aqui de volta Eu posso perder de novo Galera Galera Eu vou perder Galera Eu vou perder a galera O pior Pior que eu ainda não tá ganhando Dust Se eu pudesse poder preencher essa sala Pelo menos Já ficava só duas aqui Eu talvez conseguisse segurar Talvez Bem talvez Nossa senhora Estou lascado Só vi o inimigo nessa sala Ô louco Quando eu construí esse bagulho Aqui, ó Não tem nada pra defender Mano, deve estar conectado naquela portinha Ah, é a saída É a saída, é a saída, é a saída É a saída, galera É a saída, galera Puta lá Merda Acabou Mano, deixa o Mish aqui Não, ela Pior que tem que ficar ela Talvez Não, mas aí Ela vai morrer muito rápido Fica ela aqui no meio Max Não Ela Aqui Essa menina aqui Aqui Max aqui Dane-se tudo isso daqui, ó Não sei quantas salas ainda tem aqui Pra gente iluminar Cara, eu abri 21 salas Quanto de speed eu tô? 22 Se eu tirar isso aqui Fico 24 Ainda é pouco, né Mas Quantas salas tinha? 24 Ó 1, 2, 3, 4 5, 6 Mais 6 salas só Não dá pra olhar nada Não, tinha mais aqui, ó Mais duas Conseguimos Uhul No momento Se um monstro me oferecer Uma barra de chocolate Deixo ele me matar Caralho 4 horas de live De live De run Uhul Conseguimos, galera Conseguimos Porra Que dor nas costas Ai, ai, ai É isso Final lindo Maravilhoso Quantas horas de gravação? 1h22 Tem que me botar um grande Se não Uhul E foi no fácil mesmo Tá aqui, ó Fácil Essa é a menininha Da espada Essa é a médica Galera Isso aqui parece igualzinho O outro final, né Ó 15.859 Minha melhor pontuação Até agora Esse aqui eu fui muito bem, né Velho Eu morri no andar 11 Olha que merda, né E eu tava com Esse carinha que eu não liberei ainda Essa menininha O robôzinho Mas faz tanto tempo que eu não sei Ó Vitórias no fácil Uma Vitórias no muito fácil Duas Tentativas no muito fácil Oito Esse aqui tá uma discrepância pequena Mas olha a discrepância isso aqui, ó 52 pra um 52 tentativas Venci uma Uhul Liberamos alguma coisa Não liberamos nada, né Liberamos só um negocinho lá no Um negócio do bagulho lá Uh Estou suando até, galera Estou suando aqui Duas vitórias com o Max O Cano Mas não foi no modo fácil As duas, né E agora a gente pode tentar Fazer o outro módulo, né Cara Que é Heróis possuem muito mais pontos de vida Custo de cura reduzido A gente pode brincar aqui Eu nunca joguei esse módulo Mas a gente vai no muito fácil Primeiro Ou eu termino a série aqui também A gente já fez uma coisinha legal, né E tudo mais Enfim Não tem porque a gente ficar Prolongando tanto essa série assim A menos que vocês estejam gostando, né Então é isso Muito obrigado Valeu, falou Espero vocês no próximo vídeo Que pode ser ou não ser De Dungeon of the Endless, né E Fui